Oh, Jecão, eu estou muito preocupado com você e sua família. Esse dinheiro poderá lhe trazer muitas complicações. Você não acha que seria melhor guardá-lo num banco? Mas tá todo mundo preocupado com o meu dinheiro. O que que tá acontecendo? Diabo, o dinheiro é meu, todo mundo tá de hoje, todo mundo tá preocupado. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Eu guardei, tá guardado. Quer saber de uma coisa? Nem eu não sei onde eu guardei, de tão bem guardado que eu não sei. Eu guardei, tá guardado. E aí, Jecão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala bem, Jacão. Como é? Recebeu dinheiro? Tudo aqui na mala. Quer que eu ajude a carregar? Não, essa aqui eu não largo nem pra dormir. Vamos todos lá pra casa que eu preparei uns salgadinhos pra todos nós. É bom, não, porque eu tô com uma fome desgraçada. Vamos brindar o nosso convidado, o nosso amigo, o Jecão. Muito bem. Viva o Jecão! Viva! Meu caro cidadão Jecão Espinheira, como prefeito de Saracutica, fui indicado pela sua população para proceder a saldação oficial em nome da cidade. Sim, senhor. Saracutica, meu caro Jecão, o saúda e se orgulha de tê-lo como filho. Filho do quê? Tá cheio de gente aí, vai pensar que eu sou filho da bobagem. Filho da terra. Já falou besteira, porque filho da terra é minhoca. Filho do Jecão! Filho do Jecão! É muito bom exaltarem as qualidades humanas do senhor Jecão Espinheiro, qualidades que já não se encontram nesta terra. Deus sabe o que faz. Por isso, deu esse prêmio, com muita justiça, a esse senhor que todos vocês reconhecem, tem condições para amenizar o sofrimento daquelas infelizes criaturinhas que eu tomo conta. Tenho dito, muito obrigado. Muito bem. Caríssimo Jecão, se assim permite me chamá-lo, repetir aqui sobre as suas qualidades filantrólicas, filantrópicas, é absolutamente desnecessário. Aliás, eu não vou pedir nada a você, que com o bom católico que é, sabe perfeitamente o estado que se encontra a casa de Deus em nossa cidade, que hoje, mais do que nunca, precisa tanto de você. No fundo, no fundo, o que ele está querendo é que ele não é que ele não é que ele não é. Diz Marianas, estou muito envergonhada com o que houve. Preparei esta recepção, devido à nossa antiga amizade, e jamais esperava que fossem pedir dinheiro. Na hora que não foi boa. Que hora não foi boa? Para mim, pedir o dinheiro de qualquer hora é ruim.